Itamar Lá vem a força de Minas trazendo alegria pra dentro do meu coração Lá vem a nossa bandeira, o sonho da gente é feito de amor e união Quero um caminho seguro, eu sei que o futuro depende de nós A nossa voz é mais forte, é uma só voz Reminas, Reminas das Gerais A nossa vez é a gente que faz Reminas, Reminas das Gerais Reminas do Aécio faz muito mais Lá vem a força de Minas trazendo alegria pra dentro do meu coração Lá vem a nossa bandeira, o sonho da gente é feito de amor e união Quero um caminho seguro, eu sei que o futuro depende de nós A nossa voz é mais forte, é uma só voz A gente quer a Aécio, a gente pede bis A gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente quer a Aécio, a gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente quer a Aécio, a gente quer a Aécio, a gente quer a Aécio A gente quer a Aécio, a gente pede bis A gente quer a Aécio, a gente pede bis Eu sou 45, a gente quer a Aécio, a gente quer a Aécio, a gente pede bis E para a Aécio, a gente quer a Aécio, a gente quer a Aécio, a gente quer a Aécio Todos juntos por Minas Gerais Somos todos cada vez mais Todos juntos por Minas Gerais Somos todos cada vez mais Todos juntos por Minas Gerais Somos todos cada vez mais Todos juntos por Minas Gerais Cada vez mais Só quem fez meu passado pode fazer no futuro Só quem tem estrada faz o caminho seguro Pra Minas crescer, pra ficar maior Pimentel é o homem certo pra fazer mais e melhor Sou mineiro, brasileiro com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Gosta de gente, de rua e de cultura Pensar na frente, o que ele faz ninguém segura É homem sério, é governo popular Sabe ouvir pra fazer e transformar Minas Gerais merece ser maior É Pimentel pra fazer mais e melhor Sou mineiro, brasileiro com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Grande ministro, o melhor prefeito Onde passa faz história Ele é desse jeito, tem compromisso Vontade que vem do peito Se aqui tá devagar, Pimentel vai dar um jeito Sou mineiro, todo é o seu maracense, senhor Oh, 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 morte 30 é o novo Oh, 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 é o meu governador Novo tempo se anuncia, novidade vai chegar Não dá pra andar pra trás, nem deixar do jeito que tá Chega dos mesmos, tá mesmo e sim, é hora de olhar pra frente Minas merece o novo, um coberto diferente Oh, 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 oh Voce 30 é o Novo, oh, 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 oh É o meu governador